Está preparado para um novo recorde? Eu sou Iron Man. Não perca a superestreia do maior sucesso de bilheteria que só poderia chegar primeiro na rede Telecine. Homem de Ferro, 3, dia 26, sábado, 10 da noite, uma superestreia do Telecine Premium. Saia do básico e assine já os canais Telecine.